Série de O Senhor dos Anéis tem novidades reveladas. O sexto filme de Pânico é confirmado. Dakota Johnson pode viver a Madame Teia num derivado do Homem-Aranha. E a Nola Holmes 2 ganha a sinopse e as primeiras imagens. Vamos com o Hyperdrive de hoje, eu sou o Marcelo Ressa, as notícias do dia. Olha aí, vai ter mais Pânico sim, hein? O sexto filme da franquia foi confirmado com a volta da mesma equipe responsável por Pânico 5. Matt Bettinelli e Oupin, o Tyler Gillert, a dupla que comandou o casamento sangrento, retornam como diretores. E o Guy Buzik e o James Vanderbilt escreverão a sequência. A produção deve começar já no meio desse ano, mas detalhes da trama e os personagens não estão ainda revelados. Lembrando que Pânico 5 já superou o marco de 100 milhões de dólares nas bilheterias ao redor do mundo. E aqui no Brasil seguem em cartaz também nos cinemas. Mas e aí, ficar animados com essa notícia aí? Vai ter mais Ghostface sim. Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha aí dessa volta de Pânico agora. A Sony pode finalmente ter encontrado a sua Madame Teia. Olha só, segundo o Hollywood Reporter, a Dakota Johnson, a atriz que fez 50 tons de cinza e também a filha perdida, está em negociações aí pra assumir o papel principal dessa produção derivada de Homem-Aranha. Nos quadrinhos, a Madame Teia foi apresentada em 1980 como o alter ego de Cassandra Webb, uma mulher mais velha com poderes mutantes de vidência que usam equipamento de suporte de vida parecido com a Teia de Aré. Mais tarde, o alter ego, Madame Teia também foi usado por Julia Carpenter. Até o momento, não se sabe qual encarnação da personagem será vista nesse filme derivado. E hoje, a Netflix divulgou a primeira sinopse e cenas da sequência de Enola Holmes. A sinopse oficial diz que, entre aspas, agora uma detetive de aluguel, Enola assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida, enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer ajuda de amigos e do próprio Sherlock Holmes para desvendar. Com os retornos de Minnie, Bobby Brown e Henry Cavill já garantidos em Enola Holmes 2, a Netflix também confirmou as voltas de Helena Bohan Carter e Susan Wokoma nesse filme. No entanto, uma data de estreia ainda não foi revelada. Mas e aí, tá curioso aí para ver o que vai acontecer nessa sequência de Enola Holmes? Conta para a gente aqui nos comentários. E boa notícia para os fãs da Terra-média. O Crime Video divulgou os primeiros pôsteres da sua série de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Ainda sem muitos detalhes da trama, o acordo dessa Amazon diz que a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra-média, incluindo aí momentos como a ascensão de Sauron e a Forja dos Anéis do Poder. Por enquanto, o que a gente sabe aqui é que essa adaptação milionária da Amazon vai explorar em novas tramas que antecedem a Sociedade do Anel. Então não se esqueça aí, a série de O Senhor dos Anéis tem estreia prevista para 2 de setembro de 2022. Conte aí para a gente como é essa sua expectativa para a volta de O Senhor dos Anéis, 20 anos depois da estreia do primeiro filme do Peter Jackson, adaptando aí a obra do Tolkien. A gente volta amanhã com mais uma Elite Perdrive. Até lá.